20 Olá meu amigo Lucas Quem escreve pra você aqui é um noivo indeciso Eu só tô mandando minha carta pro rádio porque Semana passada eu vi uma situação parecida com a minha A minha situação é um pouco mais delicada e eu peço que você leia Por gentileza, com calma a minha carta Pra que as pessoas possam entender Eu sou um homem trabalhador, um homem honesto Não sou de farra, não sou de gandaia Sou um cara de família Sou um noivo indeciso por quê? Eu vou te explicar Tá tudo pronto pro meu casamento Tá faltando comprar alguns móveis ainda Mas boa parte eu já comprei A casa que eu vou morar, mas a minha futura esposa Tá em reforma Eu não fiz do zero, comprei uma casa usada Mas já mandei fazer uma reforma nela Tanto é que os móveis que eu comprei tá na casa da mãe Mas tá tudo pronto Só terminar a reforma, bota os móveis lá Compre o que falta E aí a gente vai casar Mas aconteceu uma coisa que me deixou indeciso E eu não sei se eu quero mais casar Cara, eu vou te contar Com um coração Bastante Doído Porque não é fácil Eu tenho um amigo que Ele trabalha na mesma empresa que minha noiva Esse cara é o meu melhor amigo O nome dele é Danilo Esse cara é meu irmão Como se fosse um irmão E ele me chamou pra conversar E me falou algo que me deixou bastante irritado Por pouco eu não dei um murro na cara dele Eu vou te falar Ele me chamou pra conversar e falou Brother, eu Eu não sei se a tua noiva te falou ainda Mas eu vou te falar logo Antes que ela fale do jeito dela Eu vou falar a verdade Você lembra do aniversário que teve na empresa? Ficou todo mundo lá Inclusive sua noiva tava lá Todo mundo lá A gente bebeu bastante E no final de tudo A tua noiva pediu pra me levar ela em casa Cara, eu vou te falar Porque eu sou teu brother Se eu fosse um cara do mal Jamais eu iria te contar O que eu vou te contar agora Fala logo, rapaz Tá me deixando assustado O que foi? Tu viu alguma coisa? Minha noiva aprontou alguma coisa Não, moço, tenha calma Tá nervoso? Tô Cara, o que envolve minha noiva Eu já fico estressado O que é, rapaz Ó, não me esconda nada não Se você viu alguma coisa lá Me conte Pelo amor de Deus Não, cara Na verdade O culpado de tudo fui eu Mas você? Você por quê? Eu vou te contar No final do aniversário lá Tava todo mundo junto Sua noiva Os amigos de empresa E no final de tudo A tua noiva Ela Ela me pediu uma carona Como eu sou teu melhor amigo Ela me pediu uma carona Pra deixar ela na casa dela Claro, não vi nenhum erro Não vi nada demais Só que Meu amigo Eu preciso que você me perdoe Mas perdoa o quê, amigo? Fala logo o que foi Tá, ela pediu pra você levar ela lá Ah, você levou de boa O que que aconteceu? Ela te falou alguma coisa de mim? Ela falou mal de mim? Por acaso ela falou que não queria casar comigo? Moço, não me esconda não Pelo amor de Deus Porque eu sou ansioso, Lucas Eu sou muito nervoso Já fiquei tremendo E meu amigo Ele não é de estar com esse tipo de conversa Mas ele disse Não, tenha calma Eu vou te contar No trajeto da empresa Pra casa da tua noiva Bicho, eu Eu bebi demais E eu não sei o que que aconteceu Porque durante o aniversário Eu Eu não sei A tua noiva Ela sempre olhava pra mim assim Ria E veio tirar umas intimidades comigo Umas brincadeiras que Cara, eu Eu acho que eu confundi as bolas E No trajeto Levando ela pra casa Eu Eu tava muito bebo, bicho Fala, rapaz Aconteceu alguma coisa? Calma Vem, calma Eu vou te contar Eu 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 tava meio bebo, cara E Eu acabei que eu Coloquei a mão na perna dela Ah, bicho Eu vou te falar Eu dei em cima da tua noiva Você tá Você tá de molecade Você tá de brincadeira comigo Não, cara Eu tô te falando isso Porque eu sou seu irmão Eu vou te falar Porque eu sei que ela vai te falar E aí Eu 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 Cara Cara Eu vou te falar Eu dei um beijo nela sim, cara Na hora ali do impulso ali Eu beijei tua noiva Lucas, eu já corri em direção dele Garrei no pescoço dele E dei um chacoalho Como é que é, seu moleque? Cara, tu não presta Tu tá Tu tá Tu tá de molecagem Isso é brincadeira? Não, não é, cara Não é, não é, não é Como é que você faz isso, seu desgraçado? Se diz ser meu amigo e faz uma coisa dessas Tu não presta Vou te matar Calma, calma Vou te explicar Ela não tem culpa não, cara A culpa foi minha Ela não queria Ela não queria Tanto é que eu Tentei desviar o caminho Da casa dela pra minha casa Eu queria levar ela pra minha casa Eu não vou mentir pra tu, bicho Será que eu tô te falando a verdade aqui? Eu vou falar tudo que aconteceu Porque eu sei que ela vai te contar Eu Eu tava bebão Eu disse E aí, rola alguma coisa? Bora pra minha casa Você tá maluco, é? Você tá maluco? Quem te deu essa liberdade? Você me beijou na boca Você tá doido? Eu sou noivo do seu melhor amigo Ah, mas eu vi que você tava me olhando Olha, eu também bebi Se eu olhei pra você Não foi com segundas intenções Você é um maluco Você não poderia fazer isso comigo Eu tentei, brother Levar ela pra minha casa sim Eu beijei ela Sem ela perceber Eu roubei um beijo dela Mas ela não aceitou Inclusive ela chorou E falou que se eu não levasse ela Pra casa dela Ela iria a pé Eu fiquei assustado, bicho Eu Eu levei ela pra casa dela Depois me arrependi Tanto é que eu tô contando pra você agora Cara, eu tava Fervendo de raiva Eu me segurei Pra não dar um murro na cara dele Me segurei Pra não quebrar ele no pau Como é que o cara Que se diz seu melhor amigo O cara que se diz Irmão, brother Faz uma coisa dessa, bicho Rapaz Beijou Deu um beijo na boca Segundo ele Ela não gostou Inclusive pediu pra ele Levar ela de volta Pra casa Que não aceitava aquilo A versão dele foi essa Fiquei pé da vida Me segurei Pra não fazer uma besteira com ele Mas esse Tá arriscado da agenda Esse amigo Eu não quero mais Quem tem um amigo desse Tu merece Amigo Lucas Acontece que Diante de tudo isso Que ele me falou Eu 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 Fui conversar com minha noiva Mas eu não falei nada disso E eu resolvi fazer um teste Cheguei pra ela Como se não soubesse de nada E aí amor Como é que tá você? Bem vida Como é que foi o aniversário ontem lá? Foi bom? Foi Tava todo mundo lá? Tava Aconteceu alguma coisa? Porque geralmente Mulher bonita que nem você Onde vai assim? É pião dando em cima Às vezes o caba fica bebo Perde a noção do perigo Dá em cima Não, não Graças a Deus não Todo mundo me respeita Ah, tá bom, tá bom Mas me diz uma coisa Na hora que você foi embora Você Chamou um Uber? Chamou um táxi? Você foi de moto táxi? Como é que você foi? Não, eu pedi pra minha amiga Me levar em casa Que amiga? A Célia A Célia me levou lá Ah, tá bom, tá bom Então quer dizer que não aconteceu nada Tá tudo tranquilo Claro amor Por que você tá me perguntando isso? Não, nada Sei lá De repente Alguém Poderia ter mexido com você Eu jogando uma verde, Lucas Pra ver se ela iria me contar Rapaz Ela negou tudo Não, todo mundo me respeitou E eu fui pra casa com uma amiga Ela disse que o amigo dela Ela levou ela Olha Ah, Lucas Pontes Depois que minha noiva Falou isso pra mim E eu interroguei ela Umas três vezes Amor Tá me escondendo nada não Hum Mas vem tu com uma frescura Velha de novo Para de ser besta, homem Tu é besta? É quem é que vai dar em cima de mim Sabendo que eu tô noiva Do homem mais valente da cidade Não sei, vida Porque tem peão que não Sabe? Não respeita Às vezes fica bebo Tem peão que até rouba beijo Hum, tu é doido, é? Não Comigo não rola isso, não Sei não Tu tá O que que aconteceu, hein? Tô sabendo de alguma coisa Que eu não tô Não, tô sabendo de nada, não Então foi tudo bem lá Não aconteceu nada Não Tu é doido? Já bem que vai botar em cima de mim, rapaz Eu sou uma mulher de respeito Tu bebeu muito? Não Bebei pouco Danilo tava por lá, tava? Tava, tava assim Ele tava bebão Ele tava bebão Mas tava lá, alegre, dançando E... Ah, tá bom O Danilo, quando bebe Ele fica assim, meio pra frente mesmo Bixê, é sem vergonha Uma vez ele mexeu com a mulher do amigo nosso E... Deu uma confusão do nada Ele não mexeu contigo, não, né? Ela parou assim Não, não, não Não aconteceu nada, não Ó, e larga esse assunto de mão Que isso já tá ficando chato Meu amigo Lucas Essa mulher negou tudo Não falou nada Duas coisas Ou ela tá evitando uma confusão grande Tá com medo de me falar Pra não dar problema Ou a minha noiva É uma tremenda de uma sarfada Eu não falei nada Que sei de nada Mas eu tô sabendo de tudo Amigo, e diante de tudo isso Eu estou indeciso Porque se ela não é capaz de me falar a verdade Cara, quando eu casar com essa mulher Possa ser que Eu esteja assinando minha sentença de corno Poxa, o que custa ela falar? Ele, com medo dela me falar Ele veio na frente e contou Será se ela tá evitando confusão? Tem medo de me falar? Com medo de eu fazer uma desgraça? Sei lá Aconteceu uma briga grande? Ou não, Lucas? Essa mulher é uma safada E tá escondendo tudo Mesmo eu jogando todas essas Indiretas Ela disse que não Que não aconteceu nada Que ninguém nunca botou em cima dela Bicho Será se essa mulher é uma mulher perfeita pra casar? Nunca desconfiei de nada não, bicho Não Graças a Deus ela sempre foi tranquila Mas, diante de tudo isso Eu estou indeciso Porque se ela é capaz de me esconder uma coisa dessa Lá na frente Possa ser que ela faça pior E tem mais Possa ser que tenha rolado algo a mais Porque se tivesse rolado Eu acho que o Danilo Não teria coragem de me contar Ele contou por alto Já tomou a frente Achando que ela iria me contar o jeito dela Mas ela não falou foi nada Será se ela tá evitando uma confusão? Evitando dor de cabeça? Tentando preservar a minha amizade com a do Danilo? Ou ela é uma sarfada e gostou do que aconteceu? Eu devo me casar com essa mulher? Ou não? Quem escreve pra você é que é um noivo indeciso O Danilo? Risquei da minha agenda E ela não falou nada Ela já percebeu que eu me afastei dele E até agora, nada Cara, é estranho, né? É por isso que eu sou um noivo indeciso Será se essa mulher vai ser uma boa esposa? Será se essa mulher Ela não vai me trair lá na frente? Ou se já não tá traindo? Uma mulher que não tem coragem de falar a verdade pro noivo Não é de confiança Me ajude, pelo amor de Deus, amigo A casa tá em reforma E já tá quase chegando o dia do nosso casamento Eu me caso com essa mulher Ou eu boto um ponto final nisso tudo E largo essa mulher de mão E tento encontrar uma que preste de verdade Sou um noivo indeciso E preciso muito Muito Da opinião dos seus ouvintes O que eu faço? Bom dia, Lucas Quero falar pra esse colega aí Que essa noiva dele aí é muito safada Sem vergonha Também que o amigo dele falou Entendeu? Ela é muito safada Amigo que também não tem nada de santo, né? Rapaz, Lucas Pois é, ele tá na dúvida Será se ela tá sendo sábia Tá evitando uma confusão Evitando uma morte Na dela Ou não Ela gostou da situação É isso que tá martelando na cabeça dele Fala, Caponte Aqui também tem um amigo Que tá passando por essa mesma situação Aqui, ó Bom dia Esse caso aí, Lucas Pode ser o cara que tá inventando Pra eles brigarem Terminarem E ele ficar com ela Viu? Pode ser isso também Talvez ele tá inventando essa história aí Pra eles terem uma Uma briga Terminar o noivado E ele vai ficar com ela Bom dia, Lucas É a Célia Dias aqui Do traição dos setenta Será se esse cara Teria coragem de inventar tudo isso? Sei não, bicho Tá Tá esquisito, né? Rapaz, mas que amigo Não É, mano Ele quiser casar com ela Pode casar Seja feliz Mas o senhor já casa Sabendo quem é a fera É isso que ele tá comigo O cara tem muito exílio É o famoso com o Nateu Amigo, vem, mas Será? Se ele tá indeciso Ele não casa Se ela escondeu a verdade dele No começo Ela vai esconder sempre Quando eles casarem Se fosse ele Eu fosse ele Eu não casaria Porque a pior coisa, Lucas É você casar Morar junto Com uma pessoa Em dúvida Não faça isso Pra ele não ser infeliz Lá na frente Ela não passa de uma safada Porque se ela fosse uma pessoa Fiel mesmo a ele Ela tinha contado O que tinha acontecido Ela esperou o amigo Falar a versão dele E se ele jogou verde E ela escondeu É porque ela gostou E rolou algo a mais Eles não são doidos de falar Principalmente o amigo Entendeu? Eles eram muito íntimos Eu fosse ele Eu não casaria Porque senão Ele vai sofrer muito No futuro, Lucas Porque ela não gosta dele Porque quem gosta Não esconde nada E outra Ela gostou Do que o amigo Fez com ela Porque se ela não tivesse gostado Ela tinha abrido o jogo Pro namorado dela Futuro marido dela Porque se já começou errado Meu amigo Vai terminar errado E Lucas Eu discordo com esse noivo A mulher que não fala A verdade Não conta Tudo que acontece Pro marido ou namorado Não é que ela é safada Não, Lucas É que ela gosta dele Não quer ver ele morto Ou foragido Ou preso Já aconteceu Várias situações Comigo já Deão estar em cima de mim E eu chamo ele tudo A gente vem pra casa A gente vem na balada Em algum lugar A gente chama Bora pra casa Não, bora pra casa A gente vem em casa Eu contei ele em casa Entendeu E como ele é muito amigo Desse rapaz aí Ela quer preservar Ela tá com medo De fazer uma merda E sempre errado é a mulher Isso a gente sabe Sempre o povo fala Que a mulher que é sem vergonha A mulher que dá lugar Então eu acredito sim Que ela realmente Não contou por medo Mande seu áudio Mande seu áudio Lucas Ponte Esse programa teu Tá igual ao programa Do mestre Jacó O programa do mestre Jacó Quando não é corno É drogado E nesse tempo aí Só dá corno É, mas o Caba Não tem certeza não Ele tem a suspeita Bom dia Bom dia Lucas Ponte Aqui é minha opinião Talvez Lucas Ela tá evitando Uma confusão Muito grande Se ele beijou Ela Se ela não Deu confiança É porque Ela não Essa é vergonha E ela quer evitar Muita 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 É Dificulidade Pra vocês Dores Não brigarem Entendeu Porque muitas vezes A mulher O cara Dá em cima E a mulher Se sai E não quer falar Nem pra marido Nem pra noivo Pra evitar Uma confusão Pra evitar Uma morte Entendeu Aqui é minha opinião Porque se ela Fosse ser vergonha Ela ia com ele Pra casa dele Mas ela não foi Entendeu E tá negando Até a última hora Porque ela é uma mulher Uma mulher de vergonha Ela 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 quer evitar Confusão Com você E com seu amigo Tá bom Aqui é minha opinião Viu Um cheiro Um bom dia Lucas Ponte Muitas vezes A mulher Não pode O cara É É Conquista A mulher Do outro E pra evitar Confusão A mulher Nega Até a última vez Até a última Até a última hora Pra evitar Morte Pra evitar Pra evitar Morte Viu E E Por Alegre Tchau Tchau